3, 2, 1, lança! Senhoras e senhores, seis anos depois do primeiro beijo, eu di um beijo nela! Cá estamos, comemorando e testemunhando a ideia desses dois apaixonados de querer passar o resto de suas vidas juntos! Desenhos, dança, carrinho, churrasco, amiga e conquistador, festa, quadriciclo, alagado, bolo, caixa, surpresa e muito amor! Se segura! Que lá vem a aventura! Nossa princesinha é... Isabela Miola Boligom! Oh Isabela, Isabela! Nascida no dia 24 de dezembro de 99, na cidade de Saldo do Lontra! Filhinha da Verli Aparecida Neres Miola e do Éder Luiz Miola! É a irmã do Bruno e do Breno! E tem o apelido... De Isa! Criança animada, adorava dançar e brincar de casinha! A Isa é pedagoga e recepcionista! Pé-a-pá, nenê, lé-lá, caça-lora! Gosta de pintar desenhos, ler romances e jogar The Sims! E ela torce... Pro Internacional! It's Time! Nosso Tom Juan é... Matheus Boligom! Nascido no dia 26 de junho de 1998! É o filhinho da Ivonete da Rosa Boligom e do Hélio Boligom! É o irmão do Gabriel! E tem o apelido... De Tete! Menino extrovertido! Mas muito tranquilo! Gostava de brincar de carrinho! O Tete é engenheiro civil! A régua tá ruim, pega a outra lá! Gosta de fazer churrasco! Isso é churrasco! Tomar umas cervejas! É pepepeira, é pepepeira! E assistir jogo! E ele torce... Pro Internacional! Não tem ataque, não tem defesa, não tem nada! E Deus que me dê mais saúde, vai continuar! Sendo colorado, eu não entrego os panos! Agora! Chegou a hora de sabermos como essas duas histórias... Se transformaram... Em uma história só! Nosso casal estava conversando... Há muito tempo! Tô de ouro, tô de butuca! Pois o Tete era amigo do irmão da Isa! Mas é um jaguara mesmo! E depois da Isa dar alguns sinais que estava querendo o nosso bonitão! Eu tô percebendo que você tá doido querendo, né? Eu também tô! Tá? Tô! Resolveram se encontrar! Quero te encontrar! E foi dia 2 de outubro de 2017! Em uma festa de comunidade em Rio Mambuco! Que a Isa viu aquele homem lindo! Atraente! De sorriso encantador que mais parecia! O prédio Pitty! Oh, coitado! Aí! Já viu, né? Papo vai, papo vem... Sentados em um banco... O Tete mais rápido do que tombo... Dia não! Partiu pra cima! E foi aí que... Um beijo aconteceu... Eita! Que nojo! Começaram a namorar! A dormirem juntos praticamente todos os dias! Mas ainda não moram juntos! Adoram andar de quadriciclo! Passaram o final de semana na casa do alagado! E nesse período surgiu em suas vidas... O Theo Roberto! O Dog! Oh, oh, oh! Meu cachorro é tão legal! Há algum tempo depois, no dia 2 de maio de 2021... A dona Ivonete... Falou que iria buscar um bolo em Nova Prata do Iguaçu! Quando voltou... Trouxe uma caixa branca gigante... Com um laço vermelho em cima... O Tete falou pra Isa abrir... E quando ela abriu... Foi que ela teve uma surpresa! De dentro da caixa saiu um balão escrito... Quer casar comigo? E junto na caixa... Estavam as alianças... E algumas fotos dos nossos... Pombinhos! E pra completar a surpresa... E tornar o momento mais emocionante... Os pais da Isa apareceram... Para o pedido de casamento! Quer, quer, quer... Quer casar comigo? E é por isso, senhoras e senhores... Que hoje estamos todos... Reunidos aqui! A nossa alegria! E assim, Isabela e Matheus... As histórias foram acontecendo... Com felicidades as vivendo... E o amor... Sempre surpreendendo... E quem aqui... Torce pela felicidade da Isa... E do Tete... Fique em pé... E... Bata palmas ao casal! Você coloriu... Minha vida cinza, amor... Minha vida cinza, amor... E a cada sorriso seu... Eu ganho lápis de cor... Você é a sorte, o sortudo sou eu... E o sortudo sou eu... S절o sou eu... Nas tuas çare... Cê é do Tete... E o sento sou eu... D